Oi pessoal, bem-vindo ao canal, mais um vídeo para a fanpage, mais um vídeo para o canal Clésio BH. Um vídeo por dia, por 365 dias, hoje é de 105, e hoje eu vou falar sobre clientes que fazem você passar mal. Bom, é o seguinte, tem pessoas que acham que o problema dela é o mais importante, o mais complicado, que o problema dela é o mais difícil de resolver, como eu diria. É o seguinte, eu atendi uma cliente que era muito simples a situação dela, ela poderia resolver facilmente, eu não vou entrar em detalhes, nem de onde eu trabalho, o que eu faço, mas sabe aqueles clientes que uma coisa simples, fácil, ela pode resolver e ela faz um escarcel, uma tempestade em copo d'água, achando que o problema dela é o maior que existe no mundo, ou seja, se aquele problema dela fosse o maior problema, se fosse todo problema que existisse fosse aquele, o mundo estava muito feliz, estava tudo resolvido. Porque é uma coisa simples e a pessoa vai te minando a sua força, vai te irritando, entendeu? Então a dica de hoje não seja assim, eu às vezes sou assim, então eu estou fazendo esse vídeo, porque às vezes eu sou sistemático, eu acho que o meu problema é o maior do mundo, o meu problema a pessoa não pode dizer não. Então eu queria dizer isso, eu estava martelando isso na cabeça, pensando como eu ia dizer. Então é o problema daquele cliente que não aceita não. Então ela te faz um pedido, a pessoa te faz um pedido. Você fala não, a pessoa vai te minando, vai te falando, vai enchendo o saco e tal. Por fim você quase estoura com a pessoa. Essa pessoa foi assim, por fim eu já estava sentindo uma dor assim no estômago, uma dor aqui, de tanto que a pessoa me infernizou, eu precisando cumprir método, eu precisando fazer isso e aquilo e a pessoa me infernizando com uma coisinha pequena. Então muitas vezes você entra numa loja, muitas vezes você liga para alguém, muitas vezes você vai comprar uma coisa e não aceita o não daquela pessoa e aquele não daquela pessoa é o certo. A pessoa não está sendo injusta, a pessoa não está sendo errada e tudo, mas você não aceita aquele não. Então aquilo você vai irritando a pessoa que está do outro lado, o vendedor, o atendente e tudo, sem necessidade. E eu preciso aprender isso também, que às vezes eu sou exigência, eu sou chato desse jeito. Eu estava em Tiradentes outro dia, vou até contar, eu estava em Tiradentes num encontro de moto, eu cheguei num restaurante, já era meia-noite, e lá, mesmo estando em eventos grandes, como era esse encontro de moto, a cidade cheia, meia-noite eles fecham. E nós chegamos meia-noite numa pizzaria, e a pessoa falou que já estava fechada a cozinha, e eu comecei a discutir e tal, tal, tal. O filme irritei a pessoa, ela explicou que depois da meia-noite, que as pessoas que vão não são os turistas, não vale a pena ficar aberto e tudo. E eu irritei, por fim ela até fez uma pizza pra mim, não era nem pizzaria, era um restaurante. Por fim ela falou, a gente consegue fazer uma pizza, de tanto que eu insistia. Eu falei, mas é um absurdo, se eu tivesse um negócio em Tiradentes, eu não fecharia meia-noite e tal, eu ia aproveitar e tal. E ela falou, então vem, abra um negócio aqui, a menina, a atendente, a gerente. Vem, abra um negócio aqui, e você vai ver por que que fecha meia-noite as coisas aqui. Então, eu estou fazendo esse vídeo como sacada, como dica pra você, mas eu mesmo, muitas vezes eu sou esse chato. E hoje essa cliente me fez mal. De tanto que ela insistiu com uma coisa boba, que poderia ser resolvido e tudo mais, muito simples. e ela foi só me sugando as energias. Eu não podia, por fim, eu quase falei palavrão, xinguei, mas segurei o máximo. E por segurar o máximo, eu comecei a passar mal, comecei a ter uma dor. Então, é a dica de hoje, eu nem sei qual o título que eu vou dar pra esse vídeo. Cliente está chato, não seja um cliente chato. Então, uma coisa assim, um vídeo por dia, sem edição, de improviso, cinco minutos já. Curte aí, comenta, compartilha. Todas as redes sociais, Clésio BH. Tem a BHUI também, que é eu que comando esse... Esse... Essa Instagram, Facebook e outras redes aí. Tem Rede Diamante também, que é eu que comando Instagram, Facebook e tudo mais. E o principal é o Clésio BH mesmo. Então, curte, comenta, compartilha, adiciona aí, inscreve no canal. Se gostou, joinha, se não gostou, pra baixo. Mas comenta e tudo mais. E vamos que vamos. Bem-vindo ao canal. Até o próximo vídeo, amanhã, no próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Fui! E aí